Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vim mostrar essas mocinhas lindas e maravilhosas aqui, mas antes quero convidar vocês para participar de uma rifa que estou fazendo novamente, né pessoal? A última saiu, já montei outra com lindas plantas, belíssimas plantas. Quem tiver interesse, na descrição dos vídeos, gente, está ficando o link da rifa e também da minha lojinha que eu criei, uma lojinha virtual. Né pessoal, uma lojinha é muito bom para as pessoas já entrarem, ver qual as plantinhas que tem, já compram, lá tem os descontos, tem formas de pagamento, né? É bom para mim e para o cliente, porque pelo WhatsApp, gente, acaba tomando muito tempo e às vezes a pessoa toma muito tempo e não compra. Então, a lojinha virtual foi a melhor opção que eu e meu esposo encontramos, né? Para poder estar fazendo vendas, tá bom pessoal? Quem tiver interesse, pode ir na descrição do vídeo que está lá o link da lojinha, tá bom? Pessoal, mas quero mandar abraços aqui, né? Abraços para Janaína, Andréia, né? Rodrigues de Minas Gerais, minha amiga, um grande abraço para você, abraço também para Luciene Camargo de Nova Serrana, Minas Gerais, minha amiga, um grande abraço para você e cheiro para Maria Silvânia de Novo Planalto, Goiás, minha amiga, um cheiro para você, muito obrigada pelos pedidos de abraço. Pessoal, quem quiser que eu mande um beijo, um cheiro, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Que eu anoto só se eu não ver, pessoal, aí eu não mando, mas se eu ver, com certeza mando sim, sim. Pessoal, mas vamos mostrar essas mocinhas lindas aqui, maravilhosas da minha vida. Não tem como, né, gente? Não ficar feliz. Ih, eu tô feliz demais. Olha aqui, gente, agora essa aqui eu posso falar que é minha, ó. Minha, 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 minha. Essa aqui abriu, gente, é a minha viúva negra, porque eu tava mostrando a história da minha amiga, cliente, né? Agora a minha abriu, gente, e é minha de verdade, né? Então, eu tô muito feliz, mega feliz. Olha que contraste mais lindo, gente. Esse amarelo aqui com esse vermelho e esse... É o negro, né, gente? Assim, no meu celular não aparenta, mas é bem escurão. Gente, olha, essa aqui é a T15, que veio da minha amiga Dói. Minha amiga, um beijo para você, um cheiro no seu coração. Essa é a segunda floração dela, a segunda remessa. Aqui também tem uns botõezinhos, mas eu descobri, gente, que tem umas conchonilhas ali, ó. Tá vendo como é bom a gente descer as plantinhas? Porque às vezes fica no alto e acaba que eu não vejo. Aí eu desci ela para fazer o vídeo e olha o que eu descobri aqui, ó, pessoal. E se eu não acabar com isso daí? Aí pula de uma, pula para a outra e daí a pouco tá nas raízes, né? Tem gente que fala que essa conchonilha aqui que não é a mesma da raiz. Não sei não, viu? Eu tenho minhas dúvidas. Gente, e tá aqui a minha mocinha florida, ó, com mais botõezinhos aqui, né? Muitas das vezes o pessoal pergunta assim, Maria, o que é isso aqui nas pontas? Muitas das vezes isso aqui, gente, é até na viagem, ou acontece, vai esfregando uma folha na outra na viagem e faz isso assim, ó. Mas se a sua planta tiver de semente na sua casa e dá isso aqui, parecido com isso, é bom vistoriar para ver o que realmente está acontecendo. Eu tenho uma mocinha aqui, gente, que não está com a flor assim muito bonita, porque chegou para mim. Então, por isso, ela está com a florzinha queimada aqui, ó. Mas eu queria mostrar para vocês porque eu não sei quando que ela vai florir e se vai salvar esses botões. É, pessoal? Muda de clima, gente, muda de temperatura, a planta vem espremida uma com a outra, chega aqui na cidade toda machucada, aí quando você vai comprar, tá assim as florzinhas. Essa planta é uma planta belíssima e quando ela tiver... Tchau, filhinha, vai com Deus, bom trabalho. Beijo, te amo também. Minha mocinha, gente, indo trabalhar. É, pessoal, aí que eu estava falando, é... Acaba, gente, que acontece isso daqui, ó. A flor fica toda machucadinha, né, meio espremida. Olha aqui, ó, como é que chega as folhas, tá vendo, pessoal? Isso aqui, gente, é do transporte, ó. Olha aqui para vocês ver. Aí, o interessante, pessoal, quando ficar com essas folhas assim, já chegar assim, sabe o que é que você faz? Você vem aqui, ó, se você não tiver uma tesoura e sua mão estiver desinfetada, você faz isso aqui, ó. Tá vendo? Remove, ó, e deixa um pedacinho lá. Ah, Maria, mas por que você deixou um pedacinho? Porque, gente, se eu forçar arrancar essa folha aqui, vai sair muita seiva. Aí, quando você faz isso aqui, ela sai mena seiva, né, do caule, e depois isso aqui descarta sozinho, tá bom, pessoal? Descarta sozinho, né? Aí, se você pega aí e você vê que ela está caindo sozinha, você tira. Mas se não, pessoal, você faz isso daqui, ó. O set é uma tesoura, viu, meus amores? Mas como eu não trouxe a tesoura aqui no momento, eu faço isso aqui com a minha unha. Minha unha, a minha mão está lavadinha, né, com sabão, tudo bonitinho. Então, a mão está esterilizada, né? Ó, aqui também, pela viagem, acontece isso daqui, ó. Super natural, tá, pessoal? Super natural. Então, não é nada de se alarmar. Ai, minha planta abortou todos os botões, gente, mudou de ambiente, tá bom? Mudança de ambiente. Às vezes acontece de uma cliente comprar uma planta minha que chega na casa dela, ela chega lá, ela aborta os botões. Porque aqui na minha casa, gente, ela já está acostumada com um local ali, só aquele clima, né? Aí chega na casa da pessoa, mesmo que é a mesma cidade, às vezes o sol não é aquele que estava pegando aqui, às vezes pega mais ouro, às vezes pega menos. Então, gente, isso é super natural de acontecer. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter conseguido essa menina, essa é a Tripwish, né? Não sei se tem outros nomes. Se tiver, pessoal, vocês me falem nos comentários, por favor, tá bom? Depois eu vou pesquisar também se ela tem um outro nominho, um outro ID. Né? Que muitas das vezes, gente, as plantas estão acostumando a ficar até com três, quatro IDs, né? Que esse negócio de um vende pra cá, outro vende pra lá. O povo muda muito as ideias das plantas. Mas me dizem o que vocês acham da minha mocinha linda de mamãe. Ô, mamãe. Gente, mas olha aqui. Essa planta linda, que belíssima, estava à venda. Mas aí a Maria, sabe o que a Maria fez? Foi lá e catou pra ela. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui, gente, é a mudança da coloração da flor. Eu sempre falo isso aqui, tá bom, pessoal? Essa planta aqui, a primeira vez que ela floriu, ela veio muito parecida com a via elástica, um roxão, gente, um violeta. E agora ela veio nesse tom. Então, meus amores, é super natural acontecer isso com as plantas. Desde que seja as escuras até as claras, né, pessoal? Até as claras muda a tonalidade, às vezes pela adubação, falta de adubação, excesso de adubação, o tempo que está na cidade da gente, tá bom, meus amores? Então, não se esponde se uma florzinha sua chegar na casa de vocês e nascer assim, gente. Só se a flor nascer totalmente, tipo, as pedras diferentes, outras camadas, aí pode ser que não é a que você comprou. Mas essa aqui, gente, ela já floriu aqui, e ela veio no tom violeta, a primeira flor, e agora veio esse tom. Essa aqui, gente, é a Black Belly. Tem um nome aqui, mas não tá dando mais nem pra ver, gente, ó. Eu tenho que consertar isso daqui. Põe uma plaquinha, né, gente? Na verdade. É muito belíssima, eu fiquei com ela pra mim, e também fiquei com ela pra mim, por conta que eu descobri que o caldex dela é uns formatos que eu gosto ali pra dentro, ó, gente. Eu sou apaixonada nos caldex, gente. Se tiver flor pra mim, e não tiver, e tendo um caldex lindo e maravilhoso, eu fico feliz do meu jeito. Essa mocinha aqui é uma Barbie, né, minha, linda, maravilhosa. É a Barbie simples, pessoal, não é dobrada. Vou mostrar essa simples aqui e vou ver se a minha dobrada tem uma florzinha pra mostrar pra vocês. Olha, geralmente, gente, quando elas é bem cuidadas, elas dão um cacho bem, bem razoável de flor. Eu acredito que esses botõezinhos aqui vão abortar, mas tudo bem. Ela já caiu uma flor aqui, ó. Aí, ó, gente, tá vendo? Eu já conheço uma flor quando vai abortar. Essa aqui também eu tenho certeza que vai abortar, então eu já vou até remover, né? Ó, já vou até remover. Ó, gente, vamos ver aqui bem bonitinho, pra quem não conhece a Barbie dobrada e a Barbie simples. Porque muitas pessoas ainda não conhecem, gente. Essa aqui é a Barbie simples. Cheirosinha, deliciosa, linda, maravilhosa. Agora eu vou ver se a minha Barbie dobrada tem uma aberta pra mostrar pra vocês. Porque ela floreu muito. Gente, vai ter só uma mesmo, ó. Umazinha, ó. Umazinha, ó. Vendo? A dobrada, a diferença. Essa aqui caiu. Vou ver se tem pole. Só, pessoal, que tá mostrando aí no mercado uma outra Barbie dobrada. Se eu não me engano, é EV154. Uma coisa assim. E está mostrando como outra Barbie dobrada. Não sei se é a 2, não sei mais. Tá vendo, pessoal? Tanto que aparece plantas com nomes repetidos. Então, pessoal, às vezes por isso a gente compra uma planta. Ah, mas eu comprei uma Barbie, mas a sua é diferente? Gente, a primeira Barbie dobrada que eu vi em si foi essa. Inclusive, essa eu comprei com a mesma pessoa que está mostrando no canal dela. Eu não vou falar o nome, né, gente? Mas quem já viu meus vídeos sabe quem é, mas eu não vou ficar falando aqui agora. Inclusive, essa pessoa está mostrando uma outra planta como Barbie dobrada. Mas a flor é diferente dessa que ela vendeu pra mim e mostrou antigamente no vídeo dela. Mas com certeza é uma outra que está aí no mercado como Barbie dobrada 2, né? Se eu não me engano, gente, o EV dela é EV154, se eu não me engano. Depois, quem tiver curiosidade, entra no YouTube ou no Google e pesquisa pra vocês verem. Vocês viram, gente, o tanto que é bonita as duas? Tanto a simples? A simples chega a ser até mais bonita, né, pessoal? Sinceramente. Eu acho a simples mais bonita. Pela coloração, eu acho bem mais linda. Mas a dobrada não fica pra trás. Ah, pessoal, deixa eu mostrar um negócio aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar aqui. Vamos trazer essa moça pra cá. Essa moça. Olha, pessoal. Essa moça. Ai, mamãe. Gente, essa moça aqui deu linda demais da conta. Olha pra vocês verem também, gente. Tanto que o sombrite é importante. Desculpa aí, gente. Sacude demais aqui. Tanto que o sombrite é importante, né? Essa mocinha aqui é uma mocinha que eu ganhei um galho da minha amiga Josefine, né? Branca. Só, gente, que geralmente a maioria das brancas nasce com um tom e depois fica branquinha. Tipo essa aqui, gente, tá um cremezinho bem gostoso, bem lindinho. E na bordinha dela tem um leve traço cor-de-rosa que praticamente não dá pra perceber. Agora eu vou na outra, que é a irmãzinha dessa, que eu fiz o enxerto no mesmo dia, que eu já mostrei pra vocês aqui esses dias. Olha aqui. Olha só. Tchê-tchê-tchê. Ó, gente, abrindo, tá vendo? Mas observa que aqui o tomzinho tá mais diferente, porque aqui já bate só o mais 100% fora do sombrite. Bom, meus amores? O tomzinho tá um creme, mas tá mais diferentinho do que aquele creme lá que eu mostrei. É uma planta belíssima, ó. Belíssima, belíssima. Amei esse presente. Quando vocês ganham um galhinho, gente, cuida com amor e carinho que transforma nisso daqui, viu? Então, transforma numa matriz. Essa aqui também foi o mesmo caso. A minha amiga Josefine, que me deu a Black Steel, fiz essa matriz linda, maravilhosa pra mim, né? Eu só não consegui, gente, que pegar essa amarela que a minha amiga Josefine me deu. Na verdade, gente, o problema foi com os caldex. Os caldex apodreceram, né? Que eu fiz o enxerto e não pegou. Foram dois caldex, gente, é pra vocês verem. Mas eu acredito que ficou meio numa perdida por ali. Da amarela. Depois, eu quero dar uma olhada e ver se realmente tem. Aqui está a lindona que eu mostrei pra vocês no último vídeo, né? Da minha amiga, que vai viajar pra casinha dela. Creio que amanhã. Olha, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha quando o sol bate. Fica ainda mais linda, ó. Essa aqui tá pegando sozinho, na fresta. Fica ainda mais linda essa mocinha viúva negra. Essa aqui é a cabarete. Linda, 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 linda. Está abrindo a terceira camada, ó, pessoal. Está abrindo. Ai, meu Deus, eu preciso ver uma coisa aqui e mostrar pra vocês. Ai, Jesus. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Quem tá abrindo? Meu Deus. A Golden Temple, gente. Tá concedendo a graça. Deu ver ela abrindo. Oh, meu Deus. Essa aqui foi aquela que eu tentei abrir pra vocês na mão, né, gente? Aquele dia. Mas ela não passou disso. Tá vendo, pessoal? Dá uma olhadinha. Coisa mais linda da mamãe. E esse aqui é o botão que eu mostrei pra vocês. Falei que tava super saudável. Inteirinho. Seis tá rasgado. Ela é uma tripla, tá, pessoal? Três camadas. Com esses detalhes lindos, maravilhosos. Vermelho, ó. Observe aqui. Esse aqui quase não tem, ó, pessoal. Que coisa interessante. Só que aqui, gente, falta abrir duas camadas ainda. Não sei se vai abrir. Se por um acaso abrir, eu mostro pra vocês. E eu estou feliz. Eu estou feliz que nem pinto no lixo. Porque eu tô conseguindo ver ela abrindo, gente. Oh, minha mãe. Olha essa moça de sementes da Maria. Gente, deu um buquê, ó. Muita gente pergunta. Maria, suas rosas do deserto é de buquê? Gente, são das minhas sementes. Se são buquê, aconteceu assim, ó. Eu não sei explicar. Mas parece uma buquê, né, pessoal? Acredito que seja, né? Agora, pessoal, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Olha a minha plantinha. A minha não, da minha filha Elaine. Toda peladinha, só com as florzinhas, ó. Olha que coisa que ficou linda. E isso, pessoal, porque eu não gosto muito de plantas peladas sem folha. Mas eu achei isso aqui perfeito. Sem nada de folha. Só essas aqui que restam a cair, né? E as pontas, tudo cheinho de flor. Que coisa mais linda. E vai ser mamãe, ó. Vai ser mamãe. Então, eu amei isso daqui, gente. Ficou toda peladinha. E com as flores na ponteira, ó. Ó. Que coisinha mais linda, gente. Então, vamos lá finalizar o nosso vídeo. Né? E me diz aí o que vocês acharam. Será que você estava embaçado, gente? Será? Vamos ver se estava embaçado aqui. Vocês nem conseguiu ver a flor? Ai, meus amores. Se tivesse, vocês me perdoam. Me desculpa, tá bom, meus amores? É que a Maria também... Olha aqui, gente. Essa aqui é das minhas sementes. Essa é a única, pessoal. Não tem outra igual a essa. Será que está dando para vocês verem, gente? É porque a luz do sol não dá para me ver se está embaçado ou não. Espero que esteja dando para vocês. Ai, que belíssimo, gente. Parece uma coroa. Olha, gente. E ela é de flor. Gigante, gigante. Olha a outra mocinha. Ai, Jesus. Deixa eu finalizar, que senão eu não faço o final desse vídeo hoje. Gente, mas é muito bom. É muito gratificante isso daqui, gente. A minha felicidade é imensa mesmo. Muito gratificante. Não tem como, gente. Você não agradecer a Deus por cada menina linda que a gente tem. E aquela história, gente. A lista só aumenta. Não diminui, não, viu? Não diminui. Vocês que vão colecionar rosa do deserto... Então, é isso aqui. A lista nunca diminui. Só aumenta. Porque quando você compra duas, aparece mais não sei quantas que você não conhecia e você quer para a sua coleção. Então, gente. Isso aqui é maravilhoso. É o que eu tenho a dizer. Só bênção em nossas vidas. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.